Vai divulgar daqui a pouco as atrações para o São João da capital e o repórter Everton Corrêa está lá acompanhando tudo. E aí Everton, bom dia. Oi Karine, muito boa tarde para você. Não, ainda não, né? Bom dia para você antes do meio dia. Você acompanha agora, a gente está na Funjope, Maurício Buriti, responsável pela Funjope, já está aqui também com outros integrantes da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Porque é o momento que a imprensa já se reuniu para poder entender e também saber quais são as atrações desse São João aqui em João Pessoa. Com ele a palavra agora, que já vai iniciar a coletiva, vamos acompanhar quais serão as atrações. Ao senhor e a todos na mesa, boa tarde. Vamos iniciar então. Primeiro, bom dia a todos. Agradeço a imprensa aqui presente. Estamos aqui com o nosso diretor da Ação Cultural, o Sandoval Nóbrega, também na presença de Edson, que é o presidente da Liga das Quadeiras Unidos. Então, ao longo do mês de junho, nós teremos toda uma programação voltada para o evento, um dos maiores eventos brasileiros, sobretudo nordestino, que representa essa nossa grande identidade cultural, que chama-se o São João. E já agora, no próximo domingo, nós teremos, no dia 12 de maio, um pré-junino, onde estaremos apresentando quatro quadrilhas juninas em quatro bairros da cidade. Isso é uma parte da descentralização do nosso São João, onde será realizado no Centro Cultural Mangabeira, especificamente no bairro de Mangabeira, no Gevásio Maia, na Lagoa, bem como também no Alto Mateus. Isso serão apresentações das quadrilhas juninas, sendo no horário às 5 horas da tarde, onde já teremos agora, no dia 12, no próximo domingo, no Centro Cultural Mangabeira. Além dessa apresentação, já agora, no pré-junino, no mês de junho, toda a programação voltada, no mês de junho, do Anima Centro, Lagoa, Casa da Póvora, nós temos também um palco em frente à feira em Tambaú, que é o nosso projeto Forró na Feira, que, aliás, dentro do ineditismo nosso, somos das poucas capitais, ou talvez a única, onde a gente privilegia, inclusive, o Bom São João, o Forró, a Boa Música, o Forró Pé de Serra, onde esse palco, especificamente, ele fica sempre aos domingos, de janeiro a janeiro, sempre tocando o Forró Pé de Serra, é uma forma, inclusive, de a gente contemplar os músicos, porque a gente sabe que músicos que vivem, especificamente, dessa atividade junina, se apresentam apenas nos meios de junho e julho, e ficam, praticamente, um bom tempo desempregados. Olha só, a entrevista coletiva, ela vai continuar, o Everton vai continuar acompanhando, e daqui a pouquinho, ele vai trazer para a gente todos os detalhes, né, o resumo de como é que vai ser o São João, aqui em João Pessoa, esse ano. Então, a gente segue acompanhando por lá, e daqui a pouquinho, a gente traz esses detalhes para você. Agora, a gente vai falar...